Ele ficava praticamente no zero a zero do anúncio. Papo de na última Black Friday, a gente fazia mais de 100 mil reais. Então, eu tô dando ouro aqui do SEO. Explosinho de venda e tal, você tem esses problemas. E aí, o que você fez, cara? Ah, eu não vou chorar pelo leite derramado. A real é que eu não chorei pelo leite derramado. Falei assim, pô... Focar na solução, não no problema. Vou focar na solução, velho. E sempre vai ter uma solução. Independente do problema que você esteja passando na sua vida, saiba que existe uma solução. E isso que é o mais louco, assim. Tipo assim, e isso intensifica quando você tem bons contatos, quando você se cerca de boas pessoas. Então, eu comecei a me cercar também de boas pessoas. E ali elas foram me dando alguns insights e tudo mais. Principalmente também, retomando aquela questão da democratização da internet, comecei a pensar no YouTube. Como é que eu poderia fazer pra desvencilhar isso? E aí, eu vi que uma galera lá na gringa já tava rodando Google Ads. A galera já tava rodando Google Ads. Tá, então até então você era só Facebook Ads. Só Facebook Ads. Anúncios no Facebook e no Instagram. Eu falei assim, velho, vou pro Google. Vou pro Google, vou me afundar, vou jogar minha cabeça toda no Google, sabe? Ou seja, você criou uma oportunidade no... Isso. No problema. No problema. Abriu outra porta aqui. E aí, tipo, eu via os caras tendo muito mais retorno no Google. Lá no Facebook, como é que era lá na gringa, né? Lá no Facebook na gringa, velho, assim, os caras disputam... O mercado é totalmente diferente. Por isso que eu falo assim, galera, comecem pelo Brasil. Não vai por essa de tentar começar logo de cara no mercado lá dos Estados Unidos, por exemplo, ou mercados mais sofisticados. Europa, por exemplo. Justamente por quê? Lá, os anúncios são muito mais caros. E o processo de convencimento de uma pessoa, né? É de um cliente comprar no seu site, é muito maior. Muito mais demorado. É muito maior. Então lá... Você gasta mais, porque eu... Isso. Você gasta mais tempo, você gasta mais recurso, muito mais coisa, entendeu? E aqui no Brasil, tipo assim, o nível de certificação é barato. Então tem várias pessoas aí, você vai ter uma avó, você vai ter uma tia, você vai ter uma mãe, você vai ter um pai, que ainda nem comprou na internet, nunca nem sequer comprou na internet, sabe? Então isso que é o louco. É um mercado que tá em muita ascensão. Então, cada dia, novas pessoas começam hoje a comprar internet, né? E tem uma possibilidade muito grande de escala aqui dentro. Porque o nível de certificação é mais baixo. O processo de convencimento de alguma pessoa comprar no seu site é mais baixo que, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, né? E aí eu via lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras pagando, sei lá, o cara pagava... Ele dava 100 dólares lá no anúncio e aí, tipo, sei lá, ele ficava praticamente no zero a zero no anúncio. Porque aí você vai pensar, ah, beleza, então qual que é o objetivo dele rodar a empresa dele lá se ele tá ficando no zero a zero no anúncio? Ele pega esse lead. Então ele tem o contato de um cara que já comprou no site dele. Aí é o lance do LTV, né? E aí os caras têm que trabalhar muito mais forte isso. Aqui no Brasil, você consegue... Ele tava investindo... Velho. Lá é mais pra pegar o lead e depois trabalhar... Eu conheço, tipo assim, hoje a gente faz uma grana absurda com email marketing. Absurda, 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 né? Assim, papo de na última Black Friday, a gente fazia mais de 100 mil reais. E ainda tem gente que acha que o email não funciona. E lá nos Estados Unidos, velho, é tipo assim, uma obrigação. Se o cara tá empatando aqui é porque ele vai utilizar desse lead e ele vai monetizar, por exemplo, no email marketing. E aí o que acontece? Aqui o mercado é tão novo, o mercado é tão bebê, que hoje você consegue monetizar, velho, sem ao menos saber o que é email marketing. Eu conheço esse cara que faz milhão na internet, mês, e não sabe o que é email marketing. O cara não sabe. O cara só joga tráfego direto. E não usa, né? Não usa, sim. Óbvio que ele tá botando muita grana, deixando muita grana na mesa, mas ele tá... Ao mesmo tempo assim, ele consegue ter um lucro bacana. Lá na gringa, velho, o bagulho já é diferente, entendeu? É porque... É, não, pode soltar aí. Pode soltar. Como apertou e a concorrência é muito grande por esse lead, eles investem pra captação do lead e tem que abrir esses outros canais de aquisição. Coloca aí que tem cinco vezes, seis vezes mais anunciante, a galera também tem mais estudo, então, tipo, fica mais difícil de você usar um gatilho mental, por exemplo, ela cair nesse gatilho mental. Fica mais difícil de persuadir, né? Apesar de que isso muitas vezes é inconscientemente, né? Que a gente roda, mesmo você sabendo do gatilho mental e eu também sabendo, a gente vai cair. Vai cair. Querendo ou não. E hoje, Lucas, você só usa Google? Isso. Google Ads. Google YouTube Ads. E e-mail marketing, obviamente, mas de Facebook, nada. Facebook, nada. Nada. Usa de outras estratégias, como SEO, por exemplo? Gosto, gosto. Inclusive, mostrei pra galera esses dias no meu Instagram, né? Inclusive, você pode deixar aí, arroba eu, Lucas Barbosa, me sigam lá. Não, pode. Já, já. Eu ia falar disso já, mas pode falar aí. Boa. Onde que a galera te acha? No Instagram e no YouTube também, você pesquisa a Lucas Barbosa, a gente tem um trabalho bacana também no YouTube, enfim. Legal. Conscientiza a galera. Mas lá nos stories do Instagram, eu mostrei lá pra galera que eu fiz 543 mil reais em um pouco mais de um período de um ano, né? Fazendo apenas, basicamente, só a estratégia de SEO. A SEO. É. E é loucura, velho. Foram 62 mil novos usuários. Isso no e-commerce. No e-commerce? Isso. Em um e-commerce. Então, tipo, 543 mil reais a mais que não eram esperados justamente porque eu fiz um trabalho ali no qual fortifiquei minhas tags dentro da Shopify. Você pode pesquisar isso aí mais a fundo, quiser, mexer lá, enfim. Na própria montinha que também tem como você mexer isso. Sim. Tags na Shopify. URL. Título do produto, principalmente. Imagens com texto alternativo. Então, eu tô dando ouro aqui do SEO. Então, o que que você vai enquadrar nessas tags, na sua descrição? O que que você vai enquadrar de palavra-chave ali pra ficar ranqueado muito bem organicamente? Você vai enquadrar palavras-chave relacionadas ao seu produto. Então, eu tô vendendo removedor de calos, eu vou colocar removedor de calos, eu vou colocar removedor de rachaduras, eu vou colocar, sei lá, PES, a tag PES, por exemplo. Removedor de calos no PES. Exatamente. Que é aquele campo ali que eu mostrei. E aí, você vai colocando na tag, você vai colocando em sinal URL, você vai enquadrando isso no título do produto. Óbvio, galera, não é saturar a palavra-chave, porque o Google, ele preza também muito, né? Google e o YouTube, eles prezam muito por ter conexão. Então, não adianta você jogar a tag de palavra-chave solta. Solta. É você construir um parágrafo ali que enquadre, por exemplo, essa palavra. Agora, o removedor de calos é o mais vendido em 2022. Você cria termos, né? Porque ele... Dentro da descrição. Porque ele deixa os seus pés mais bonitos, você vai enquadrando essas palavras-chave. E isso que você tá falando, cara, até tem muita gente que assiste a gente aqui que já tem uma loja na Montique. E a importância de fazer um cadastro certo do produto. Quando eu digo certo é fazer um checklist ali. Pô, tem gente que só faz igual eu fiz ali pra demonstrar. Cadastro, colocou o nome do produto, publicou e deixou lá. Cara, mas é ter um tempinho, entrar lá, editar, clicar na edição do produto, na descrição do produto, fazer isso que você tá explicando. Pô, é uma parada assim que potencializa muito as vendas e a galera acha que... E o Google vai trabalhar pra você. E a galera acha que não vende organicamente, mas eu mostrei lá R$543 mil a mais em vendas. E você bota isso daí na margem líquida, já que eu não paguei por adquirir esse cliente... Você não pagou, pô? Dá, você bota aí só o custo do produto, basicamente imposto. Aumenta demais a margem. Você coloca uma margem líquida de 40%. Então, nesses R$540 mil aí, bota que foram lucrados no mínimo R$200 mil. Não precisa falar nada, né?